É hora de Magnolia Remobili, é hora de dar, assim, aquela bossa na casa, com essas peças super diferenciadas e únicas. E hoje, eu tinha que dizer, fiquei assim, ó, encantada com esse vaso aqui em Murano, todo em pó. Não tinha visto uma peça assim. É lindo, né? Muito interessante. Isso aqui é muito legal pra quem gosta de uma decoração mais contemporânea e não quer colocar peças, assim, de valor, mas com uma cara mais clássica, né? Isso aqui entra perfeitamente. Sim, e ele quebra o ambiente. Isso que é interessante, você pode usar até alguns com cores, né? Aqui a gente tem vários muranos diferentes. Olha aqui, gente, eu adoro muranos. E eles mudam o ambiente. Cada vídeo pode usar uma cor, né? E é uma peça que ela traz um movimento, aí esse que é interessante do Murano. Claro. Que não é uma peça que tu olha, assim, ela tem linhas definidas, né? É, eu acho lindo, acho que faz a diferença. Olha esses pesos aqui. Isso aqui é peso de papel, mas dá pra gente usar na decoração, por cima de livros, não é? Sim, sim. Numa bandeja, que fica lindo, não é, Rodrigo? Sim, é uma bela decoração. Pois é, o Rodrigo aqui na Magnolia tem muita coisa legal, muita peça, assim, única, diferenciada. Isso aqui também é um aviso pros arquitetos, porque os arquitetos sempre procuram pras suas mostras de decoração, pra clientes, peças, assim, diferentes, não é, Rodrigo? E, assim, ó, gente, nós queremos fazer um convite super especial, porque o Rodrigo acabou de abrir uma loja, uma loja depósito, não é, Rodrigo? que é bem grande, na Santa Rita, ali no bairro Floresta. Qual é o número, Rodrigo? 388. 388. Lá você encontra peças da Remobília e da Magnolia Remobília e também da Tralhas Raras, não é? Que tá lá em parceria contigo. E lá você pode ver alguns móveis que a Magnolia tem, que não tem como colocar aqui, mas lá como espaço é maior, dá pra ver lá, não é, Rodrigo? Sim, aqui a gente vai focar mais na decoração e lá em imobiliária. Peças maiores, não é? Essa loja, então, avisando, gente, não vai fechar, vai ficar com peças mais miúdas e lá com peças mais gaúdas. E a gente vai, em algum momento, tá mostrando o que cada loja tem, mas elas ficam restritas nos seus bancários. Mas cada loja tem seu índice, tem que separar de... Mas a gente pode trazer também pra cá, pra Magnolia, se em algum momento o cliente quiser, então a gente organiza direitinho. Rodrigo, e tu continua comprando também, não é? Isso, a gente compra todos os itens de decoração, de movelar também. Peças diferentes também, não precisam ser atividades, mas se você tem aquela peça diferente, que você, por algum motivo, não faz mais sentido pra manter, chama o Rodrigo, né? A Magnolia Remobília fica aqui na 24 de outubro, número 1.600. Só aqui, gente, a gente encontra essas peças únicas, exclusivas e que fazem toda a diferença na decoração.